8 subespécies de onça-pintada Pantera-onça-veracruces Essa subespécie se encontra no sudoeste do Texas, na parte baixa da Lusiana. Já foi abundante, mas hoje não se encontra na natureza. Onça peruviana Essa é a onça peruana, ou otorongo. Habita as florestas do sul do Peru, no departamento de Madre de Dios. Onça paraguenses Essa subespécie habitou desde o sul do Brasil até o Paraguai. Se encontra em grande perigo devido à larga distribuição. Onça palustres Também conhecida como onça-pintada-sul Uma das maiores subespécies nativas do Pantanal. Pantera-onça-hernandese Essa onça também é conhecida como jaguar mexicano do oeste. Já habitou desde Sinaloa ao sul da Guatemala. Onça-goldemani Essa é a subespécie de onça encontrada no norte da Guatemala. Pantera-onça-centralis A onça colombiana pode ser encontrada desde Honduras ao Panamá. Foi exterminada em El Salvador. Onça-arizonensis Essa é a população de onças da América do Norte. Já foram numerosas desde o sudoeste dos Estados Unidos à América Central. E aí E aí